Londres é uma cidade onde a tradição e inovação vivem em perfeita harmonia. Viemos até aqui conhecer o melhor da hotelaria britânica no coração de Mayfair. A diária custa 12 mil libras. Ou cerca de 36 mil reais. A cidade de Mayfair. A cidade de Mayfair. Pessoal, a gente está aqui no melhor lugar de Mayfair. A gente está na Carlos Place no Pono. Os mordomos se ocupam até mesmo de engraxar seus sapatos. Um serviço digno da família real britânica. Viemos conhecer como é que funciona um verdadeiro serviço de chá das 5 em Londres. O Conant Bar foi eleito o melhor bar de hotel do mundo e o dry martini deles é pra 007 nenhum botar defeito. E tudo isso é importante? Isso é tudo importante só para o show e só para a hora mais. Vamos fazer um dia de turista em Londres. Vamos sair daqui a pé do Conant Hotel, passando por Piccadilly, San James Park, passar pelo Palácio de Buckham. Vem comigo!